E aí veio a pedrada de 2017, 2018, que foi intervenção federal. Aí foi, tipo, ali realmente você vira tenente, né, e é você o teu pelotão e você preocupado o tempo todo com as vidas dos teus soldados, né, integridade física. Cara, é todo mundo junto, né, não tem essa parada de oficial, sargento, soldado, irmão. Então, entrou na favela, o maluco que eu conheci era o soldado mais moderno. Ele virava pra mim e falava assim, tenente, não entra nesse beco. Eu não entrava no beco, cara, entendeu? Então, tipo assim, é uma interação, porra, você tá dormindo junto com o soldado, cara, é o mesmo chão, tá todo mundo comendo na catatura, né, todo mundo comendo em pé, todo mundo no sanhaço. E, porra, foi muito maneiro também, cara. E a sua responsabilidade vai, porra, no topo, né, é o máximo da responsabilidade, porque você tá agora comandando, né, aqueles teus soldados, né, aqueles teus militares numa situação que pode envolver risco de vida, né, que envolveia risco de vida, na verdade. Exatamente. É outro nível de trabalho isso aí. Pô, é uma situação surreal, cara, é surreal mesmo. De viver momentos, assim, do soldado virar pra você e falar, cara, tenente, me tira daqui, pelo amor de Deus, e você, caraca, como é que eu convenço o cara de ficar na missão agora? A ficar aí cumprir, né? Pô, eu tô vendo que tá pau, eu também, pô, é aquele negócio. Eu, muitas vezes, olho assim e falo assim, pô, tenente, né, o aço e tal, isso aqui, não é, cara, você tá com medo também, bom, você tá no sanha, mas, pô, você é o comandante da troca, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, você mantém e vai levando e vai liderando a galera e vai deixando o pessoal coiso. Então, assim, foi uma experiência muito bacana também, muito gratificante, pô, graças a Deus, passei por isso, né, graças a Deus, não tive problema também no meu pelotão, assim, problemas maiores. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL